Mas voltando aqui, Katash, eu acho que assim, o ponto principal que você estava falando aí de imagem, né? Ou seja, o pessoal precisa desses assets no dia a dia, precisa utilizar, e a galera copia na cara dura do Google, né? Isso é o que eu vejo aqui. Não pode, né, cara? A gente até teve outro dia uma situação engraçada, que tinha uma imagem, o cliente tinha gostado e tal. E aí eu falei, legal, passa o caminho do banco de imagem que a gente vai comprar essa imagem, né? Com certeza. E a gente falou, ah, não, eu peguei do Google. Não, peraí, peraí, falou. Eu falei, vamos, não, espera, porque não pode usar, né? Ainda mais uma incorporadora, consultora, pode dar uma situação ruim. E na verdade, a gente tem que alertar, né? A gente como agência, a gente tem que mostrar o que pode e o que não pode também. Com certeza. Hoje em dia, o que a gente faz? Hoje em dia, a gente tem alguns pacotes em bancos de imagens, como o Shutterstock e o iStock. O iStock é da Get. Na verdade, hoje em dia, uma imagem da Get, se eu for comprar, cara, vai custar, sei lá, R$ 1.500 uma imagem. Uma imagem? Uma imagem, é da Get Images, a Get é muito cara. Se eu entrar lá na Get Images hoje, quiser colocar uma imagem, meu site entrou na nova versão do site no ar. Eu coloquei umas imagens ali do Unsplash, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas eu quiser uma da Get Images que eu falo, meu, é essa que eu quero. Depois de entrar na Get, acho que custa R$ 2.000. Quanto que eu pago? R$ 2.000, R$ 1.500. Meu Deus. De verdade, a Get, antigamente, quando eu comecei a minha carreira há uns 20 anos atrás, a Get, a gente usava a Get pro Banco Itaú, que era mais tranquilo e tal. Mas a Get, eu não sei quanto se eu ficou, hoje em dia é praticamente inviável a gente trabalhar ali com a Get, mas assim, o iStock é um banco da Get também. E ele tem imagens super boas que você faz lá, você faz um pacote ali, você paga, tem, acho que é, 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 é menos de R$ 1.000 e você consegue fazer um pacote ali de 50 imagens e pode baixar tudo, super bom, super bem. Então, iStock by Get é uma que eu gosto muito de usar, pra coisas pagas, pra clientes que vão ver com a mesa. Shutter Stock, o Shutter é super famoso pra pegar itens. Sim, com certeza. Agora, e eu, eu acho assim, ah, pô, se eu queria colocar uma trilhazinha, queria colocar um vídeo, né, queria alguma coisinha a mais, tem o Envato. O Envato, o Envato funciona muito bem, é, pra trilhas, tem, tem um monte de trilha bacana, tem vídeo, tem foto, tem íconezinho, tem, tem coisa. Essa não é imagem, né? É. Não é só imagem. Não é só imagem, a gente, ah, pô, eu quero, eu quero, já tem coisas meio que prontas ali, então o Envato, pra quem quiser investir aí, é um, é um, é um negócio bacana. Bacana, e aí tem um ponto importante nesse caso, eu costumo usar muito o Envato, mas, por outro lado, né, eu acabo pegando alguns códigos ali, scripts, plugins de WordPress, temas de WordPress, que é uma, é uma excelente, assim, pra encontrar isso, né? Sim. Mas eu sempre vejo que tem algumas opções, eu tenho, eu tenho áudios comprados lá, pra colocar no fundo de vídeo, tem algumas coisas, então, assim, pra mim, o Envato funciona super bem, né? É. Mas todas as opções são pagas, né? Agora, quando a gente vai falar, assim, de imagem grátis, e aí, você recomenda alguma coisa? Cara, hoje em dia, o que a gente mais usa, que a gente também usa pros clientes também, alguns clientes, a gente usa o Unsplash, o Unsplash, é, acho que dos bancos gratuitos aí, é o que tem melhor qualidade, é um banco relativamente novo, Sim, sim, mas cresceu bastante, é, o que mais? Tem o Unsplash, tem o, tô tendo, até perguntei aqui pra toda a equipe, aqui, vai, galera, vamos falar que são os bancos gratuitos. Que a gente tá usando, né? É, a gente, eu, 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 eu gosto mais de usar o Unsplash pela qualidade, tem o Freepeak, também, o Freepeak é um que vai bem, tem o Pixabay, tem o Pack. Ah, o Pixabay, né, é verdade, tinha se esquecido dele. O Pixabay é legal porque tem vídeos também, né? Ah, bacana, ele também tem vídeos grátis. Grátis também, o Pixabay tem vídeos grátis, tem o, tem o, tem o, tem o, tem o Pexels, que é, Pexels também, Pexels também, que é gratuito. Então, na verdade, eu acho que o Pexels, Pixabay, Unsplash, Freepeak, se a gente tá bem ali demais, se não achar nenhuma imagem nesses aí, aí, aí vai ter que pagar. É, o Unsplash é legal porque ele é bem autoral, né, você encontra imagens que não são batidas, né, eu acho que você, talvez seja o ponto mais importante. E aí, gente, eu até vou compartilhar a tela com vocês aqui, porque eu acho que é super importante, tem um ponto importante, tá? Sempre vão ter sites de imagem grátis que vão aparecer do dia pra noite, né? E aqui a gente vai estar dando o exemplo aqui do Unsplash, ok? Que é um site que eu, pessoalmente, gosto muito. Mas todo site que você entrar, não importa qual seja, sempre verifica o seguinte, em algum lugar, às vezes é na rodapé, às vezes é nas observações e tal, mas em algum lugar, no caso do Unsplash, tem a licença aqui, ó, license, né? E quando você clica, ele te fala, vou até aumentar aqui, não sei se dá pra ler direito aí, né? Mas ele fala assim, olha, qual que é a licença? Então, assim, tem bancos de imagens conhecidos que falam que são grátis, mas a licença não é 100% aí que você pode usar. Esse caso aqui do Unsplash, ele tá falando, ó, todas as fotos podem ser baixadas e usadas de graça, né? Para uso comercial e não comercial e sem permissão necessária, ou seja, sem atribuição. E às vezes você vai entrar em algum que ele requer a atribuição, ou seja, se você usar a imagem e não colocar o link ou o nome lá do autor, você vai ter um problema. E ele coloca aqui, ó, há fotos, tipo, não podem ser vendidas sem significante modificação. Olha que interessante, né? Ou, lógico, replicar no concorrente, que é o que ele coloca aqui. Mas significa que se você pode baixar a foto... Você pode vender, né? É, esse é interessante, ou seja, você pode baixar a foto, deixa eu descompartilhar a tela pra gente voltar aqui, você pode baixar a foto, mexer e ainda vender a foto. Olha que interessante, talvez seja até um segmento aí de mercado pra pagar dinheiro na internet, né? Mas tem certas coisas que você não pode nesse caso do Splash. Agora, em outros sites, você pode usar a foto grátis, mas você não pode usar para uso comerciais. Sim, tem alguns sites que não pode usar. Então tem que tomar muito cuidado, você tem que ler a licença, senão você pode cair num calabouço aí, tá? É, até eu vi que o Júlio falou do Flat Econ, né? O Flat Econ era legal, mas se eu não me engano, ele se tornou pago recentemente. Ah, o Flat Econ virou pago? Cara, eu preciso confirmar, eu tenho quase certeza que sim, porque a gente usava eles pra alguma coisa aqui. Porque era legal, um sitezinho bacana, com tudo já em SVG ou em PNG já, então ele fica bacana. Mas, por exemplo, o Unsplash, a gente usa imagem, não coloca o logo deles, nada. E vambora, toca o pau. É o jeito, né? Tem que fazer. É, não, é. Cara, no começo ali tem cliente que não vai querer pagar Shutterstock ou... Como é que se fala? Ou iStock, ainda mais quando é blog, né? A gente tem alguns clientes que trabalham com blog, e blog tem que ter muita imagem, né? Sim, o dia inteiro produzindo conteúdo, né? Eu vou, né? Vai falir. E aqui, até o Gabriel perguntou, esses gratuitos, temos que manter o logo deles na imagem? E aí, Gabriel, tipo, a priori não, tá? A menos que na licença esteja descrito isso. Dos que eu conheço, tem alguns que não permitem... Você tem que colocar uma atribuição, tem um que não permite comercial, mas dificilmente tem algum que exige que coloque o logo deles, tá? Eu não lembro, você lembra algum? Cara, o que acontece normalmente é que esses bancos de imagem, os pagos, eles já vêm com marca d'água nas imagens, né? Justamente pra ninguém usar, mas esses bancos gratuitos dá pra baixar e vai tranquilo. E aí, eu vou enviar tudo, ó. E aí, eu vou, né?